E aí meus amigos que estão acompanhando aí a saga das paredes do Lojão na Madeira. Hoje nós vamos falar da parede de pinos. É uma parede com uma aparência bem clara. Então é uma madeira que você pode trabalhar muito em termos de cores. Hoje falando em amadeiramento, quando você falar em amadeiramento, a madeira mais usada é o pinos. Porque você consegue criar várias tonalidades com ela, quer deixar claro, passa um verniz incolor, quer deixar um pouquinho mais escuro, você vai mexendo na tonalidade. Então é uma madeira assim, para quem está buscando preço e qualidade, encontrou a madeira certa aqui para a sua parede. O pinos, ele tem, vamos dizer assim, uma versatilidade muito grande. É uma madeira que é fácil a instalação, ela tem uma resistência boa. Ela não é uma madeira que trabalha muito, porque tem casos de madeira que ela trabalha muito. O pinos não, é uma madeira estável. Outro benefício dela, na hora de instalar é muito fácil. Você vai encaixando ali, é fácil de puxar, é muito, muito bom de trabalhar com pinos, né pessoal? Muito bom mesmo. Assim, claro que ela tem os contras dela. Como ela é uma madeira macia, a probabilidade de pegar cupim nela é maior do que uma madeira dura, uma madeira de lei. Então, mas tem solução para isso, né? É passar um gimo cupim, você pode passar um óleo de linhaça para impermeabilizar ela também, para durar mais, para não ter problema de apodrecimento. A gente já escutou que o pessoal faça óleo diesel antes de pintar, claro, né? Faça uns 15 dias antes de pintar, faça umas duas de mão de óleo diesel, deixa secar. Depois você só dá uma lixadinha e pinta, que você vai ter muita resistência e protege contra cupim também. Nós fizemos aqui uma pintura numa parede, porque assim, essas paredinhas hoje aqui no Lojão na Madeira nós temos várias bitolas. Eu tenho de 9 centímetros até 14 centímetros, então você pode escolher qual você será nada mais. Nesse caso aqui, a gente usou um setol canela, você vê como que fica bonito, né? Mas você vê na parede aqui que também tem outras sonoridades que dá para aplicar e deixado conforme o gosto, né? Aqui é uma cor que ficou mais clara, mas você pode pintar de um embuia, pode pintar de um ipê que vai ficar bem bonito. Gente, quer preço e qualidade? A madeira certa é pinos para você. Beleza, meu geninho, gente? Compartilhe nossos vídeos aí, tiver dúvida, questionamento, façam, que a gente vai ter o prazer de estar respondendo para você. E claro, se a gente puder responder, né? Tá bom, pessoal? Sigam aí as nossas redes sociais que vai ter mais coisa. Grande abraço a todos!